Vamos adorar o grande aleluia, porque Deus tem prece pra operar esta casa É um lindo bastante conhecido e eu quero que você ouve o seu sonho Todas, vamos em Jesus Ele começou Ele começou Diga O meu bem é a força E a que eu venho ao paz Dizendo que você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fiei os meus processos E comecei a analisar É de soltidão e a claridade Preciso para buscar Ouvir Na longe De Deus pra cá Oh, que alegria! Dizendo que você já tentou E agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esquecer? Eu penso mais só do que você E agora eu vou falar E agora eu vou falar E agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer 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 Ele está no resíduo, Ele está no ambiente Sinta Ele, aleluia Sinta o morrer do Espírito de Deus Levanta a tua mão e diga esse aqui, Senhor Só fica com o nosso cérebro Deus, Jesus, amado Deus, amado Deus, amado Jesus, amado Jesus, amado Ele é Deus O que tem? O que tem? O que tem? Jesus, amado Ele é Deus discussão óh 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 Amém. 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 Somente pra tua glória Somente pra tua glória Se ação eleita Aleluia Sacerdócio real Povo explosivo de Deus Nação santana Se ação eleita Aleluia Sacerdócio real Povo explosivo de Deus Nação Santana 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 Vice-V notions Senhor Santana 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 Somente da glória 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 Somente pra tua glória Somente pra tua glória